Bom dia você amigo internauta, eu venho aqui direto da Xã dos Apolônios, é uma comunidade adjacente aqui na cidade de Gado Bravo, estou aqui na casa do senhor Manuel, filho de Eufrazino, como é que era o nome da sua mãe? Maria da Conceição Ele que habitou Barra de João Leite e Cachoeira Grande durante muitos anos da juventude, depois se casou e veio morar aqui nessa região, construiu grande família que tem ramificação em João Pessoa e Angra dos Reis, eu gostaria que o senhor mandasse um abraço aí para o povo da sua região que vive distante, que há muito tempo não lhe viu Próximo, até meu irmão, um abraço muito grande para meu irmão, prazer meu irmão, eu vou conversar com você pelo telefone, já que eu não vejo você, mas o telefone que aconteceu, minha alegria é muito, Deus que abençoe vocês todos lá e sua família e mais algum da minha família por lá também, agradeço a todos. E Cachoeira Grande e Barra de João Leite. E Cachoeira Grande e Barra de João Leite, a minha região também, o pessoal de lá, um abraço muito grande, abraço para todos. Aqui também está presente Zequinha de Bastião Arruda e Dona Iracema e aqui os filhos de seu Manuel. E um grande abraço a todos os amigos e internautas. E é um prazer estar conversando com você também, Salmi, por aqui. Valeu meu amigo, fala tudo com ele. É um prazer, Salmi, estar com você aqui, você representando nós aqui, cara, é um Cachoeira Grande. É um prazer da gente, viu, estamos juntos aqui e pode voltar conosco aí. Isso aí, Salmi, é um prazer você estar aqui, é um prazer enorme você estar visitando nós aqui, viu, um abraço para você, para todos, amigos e familiares, amigos nossos do Rio de Janeiro, Cachoeira, Barra de João Leite, da Cimba Doce, Caracozinho, entendeu, Zé, Zé de Joca, entendeu, João Padeiro, João Padeiro lá no Moço São Carlos e toda a família. Dona Maria Helena, os meninos, um abraço a todos, tudo de bom. E você, Salmi, você é meu irmão. Valeu. Fala aí, Dona Nevinha, manda um recado aí para o pessoal que vive distante, que há muito tempo não vê a senhora. Estou mandando muitas lembranças para a tia Helena, para Antônio, que Deus abençoe, vivo convidando ela para vir aqui e ela não vem, porque para lá eu não vou. É melhor ela vir para cá. E a família de Zé de Geneso, de João, que mora lá. Está legal, tudo bem, muito obrigado, viu.